A eliminação precoce do Corinthians do Campeonato Paulista pode ter dois efeitos. O positivo, já que o time vai se focar apenas nos confrontos com o Emelec, vai ter 10 dias de treinamento, pode corrigir todos esses erros que foram apresentados nesse confronto das quartas de final, ou pode ter um efeito negativo, que é a quebra da confiança de um grupo que teve apenas duas derrotas na temporada, que vinha numa boa sequência, que não perdi em casa, e que o próprio goleiro, que não vinha falhando e teve duas falhas decisivas, quer dizer, pode ter essa quebra de confiança. Vai depender de como o Corinthians vai reagir emocionalmente. São jogadores experientes, é um grupo que tem poucos jovens, muitos jogadores acima dos 30 anos até, e que já foi eliminado no ano passado, por exemplo, pelo Tolima na Copa Libertadores. É um grupo calejado e que deu a volta por cima no Campeonato Brasileiro e conseguiu conquistar o título. De repente, esse tropeço no Campeonato Paulista pode ter o mesmo efeito na Libertadores como teve no Brasileirão. Vai depender, repito, do emocional e da cabeça dos jogadores.